A Polícia Civil investiga uma agressão contra um funileiro em Andradas. As imagens foram compartilhadas na região. Panoar. A Polícia Civil instaurou um inquérito depois que as imagens foram compartilhadas, já que a vítima não teria procurado a polícia. O vídeo mostra o funileiro caminhando por uma rua no bairro Vila Camargo, em Andradas. Um homem aparece na cena e dá um golpe conhecido por Mata Leão. Em seguida, as agressões acontecem. A vítima ainda é levada para um trecho mais escuro e as agressões não param. Uma mulher aparece na esquina e teria ligado para o socorro. Com a aproximação de outras pessoas, o agressor vai embora tranquilamente pela rua. O funileiro chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa da cidade. O homem teve uma fratura no rosto. Olha só as imagens lá em Andradas. O pessoal está acompanhando agora. Você vai ver mais uma vez. Coloca lá, Cláudio.